Muito bem, pessoal que nos acompanha aqui no nosso canal, uma satisfação estar falando com você, torcedor, com você, torcedora do Esporte Clube Internacional, na qual eu tenho maior admiração aí. Tudo certinho? Olha, pessoal, vamos falar um pouco desse empate do Inter 1x1 com o Guarani de Bagé, que teve uma atuação muito ruim, ao meu ver, do Internacional em campo. Muito ruim, muito ruim mesmo. Vamos falar dos dois próximos grenais e tudo o que fala sobre o nosso Colorado. Mas antes para tudo, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilha o link para que mais pessoas fiquem bem informadas das coisas do Inter. E não esqueça, está com problema com o seu carro? Busque aí a apreensão. A R, essa assessoria, é a solução. Você fez ali, somou tudo e deu uma dívida de 60 mil reais. Não, não, não. Por 15 mil você quita. 80% menos você quita. 99-163-2727. 99-163-2727. R, essa assessoria. Pessoal, que partidinha do Inter, hein? Bárbarida. Que partidinha do Inter contra o Guarani de Bagé. O Internacional enfrentou um time rebaixado. Está certo que o Inter também, com alguns desfalques. O seu mais importante desfalque foi o Tyson, né? Que estava até em Bagé, mas não poderia atuar porque tomou o terceiro cartão. Então ficou suspenso, não jogou. Mas, de resto, uma partida, aquela mitosa do Internacional. Um primeiro tempo que o Inter foi ineficiente ofensivamente contra o Guarani de Bagé rebaixado, pessoal. Tecnicamente, pobre o primeiro tempo para ambos os lados. O Guarani fez um gol numa falha do Internacional defensiva. E depois, na segunda etapa, o técnico Cacique Medina tentou mexer algumas peças, mas não teve êxito. No final, vejo que na metade final do jogo, o Inter aí sim começou a se soltar, começou a jogar, começou a pressionar o adversário. Mas aí precisou entrar o Edenilson, precisou entrar o Caio Vidal, que também não é tudo isso, né? Aliás, sobre o centroavante, que partidinha do Cadorine, hein? Barbaridade. Que coisa horrível, Cadorine, velho. Não conseguiu acertar nada, nada, nada no jogo de hoje. Bah, Cadorine, assim não há como te defender, meu velho. Mal, mal, mal. Ainda no segundo tempo teve uma bola que ele entrou pela direita, depois de uma boa triangulação do Internacional. Mas aí acabou chutando na rei pela de fora, numa displicência terrível. Sabe? Então, assim, o Internacional precisa rever essa situação. O Inter veio de um clássico em que foi extremamente dominador. Foi um jogo em que só deu o Internacional. E não pode ficar taxado o Inter por um clube que só joga Grenal. Não. O Inter tem que ser um clube além disso. O Inter tem que ganhar títulos. E pra ganhar títulos não adianta tu ganhar Grenal. Nós vamos ter os últimos dois Grenais do ano. Porque depois o Grêmio está na Série B e ambos os times estão fora da Copa do Brasil. E que o Inter vai ter que ganhar, vai ter que se impor, vai ter que eliminar o rival. Lembrando que o Inter vai definir essa semifinal em Grenais. O primeiro será disputado no estádio gigante da Beira Rio em Porto Alegre. E a decisão mesmo será na Arena do Oeste quando o Inter vai enfrentar o Grêmio por lá pra tentar uma vaga na próxima fase do Campeonato Gaúcho. Pra uma final, podemos dizer assim. E a final ficando entre o Inter ou o Grêmio e Ipiranga ou o Brasil de Pelotas que conseguiu a classificação na última rodada. Agora, vou salientar aqui, né? A colocação do Inter em terceiro na fase de grupos é calamitosa. Foi muito ruim a colocação do Internacional. Parabéns ao gigante Ipiranga, né? Foi muito bem, apesar que contra o Grêmio não conseguiu vencer na Arena da Oeste. Mas ficou em primeiro, né? E a colocação do Inter muito aquém do que era o Internacional. Internacional não é time ou clube pra ficar em terceira posição num Campeonato Gaúcho que é tão pobre tecnicamente. Então, essas situações, elas precisam ser revistas. Acabamos de sair de uma semana Grenal. Vamos entrar em duas semanas Grenais. Espero que com muito cuidado, com muita esperteza, com muita paz. É isso que esperamos pro próximo Grenal. Vamos ser inteligentes, pessoal. Vamos dar exemplo positivo. Mas sobre Clássico Grenal nós vamos falar a semana inteira sobre isso, tá bom? Um a um entre Guarani e partida tecnicamente pobre lá em Bagéa.